Quero dar um bom dia ao senhor vereador, à senhora vereadora. Quero também dar um bom dia a todos que fazem aqui presentes, em nome de Jorias, de Israel, de Edenilson, Pereira. Quero parabenizar também a guarda municipal, todos vocês que estão aqui fazendo presença. Quero também parabenizar por o trabalho de vocês. E no dia de hoje, eu quero começar o meu discurso falando do último discurso, da última quarta-feira, do presidente da casa, o senhor Avanildo Cavalcante. Eu quero dizer a ele que ele vem ferindo o regimento dessa casa por duas vezes. Uma é quando ele usa o poder para toda quarta-feira ser o último a falar. E outra inflação que ele comete é quando ele resta à tribuna e falta com a verdade. Eu, escutando o discurso desse presidente, na última quarta-feira, ele querendo colocar o prefeito na culpa de uma feira da agricultura que foi para outra cidade. Isso não é verdade, presidente. O senhor sabe que a ex-prefeita ficou no cargo até 2019. Em 2019, o senhor prefeito Alexandre Batité começou a ser prefeito em São Bento em 2020. E quando esse prefeito foi nas suas pastas, foi nos arquivos da prefeitura, essa festa não estava registrada em nome do município. Essa festa foi registrada no nome do senhor Eduardo, que na época fazia parte do governo da ex-prefeita Débora Almeida. Então, vossa excelência, vem para essa casa tentar usar a força, ser o último a falar, para vir contar que suas mentiras e querer desqualificar um governo que luta, que faz, que vem melhorando a vida do povo de São Bento do UNA. Eu quero dizer ao povo de São Bento do UNA que essa ex-prefeita e hoje deputada, ela fez de tudo para que essa festa não acontecesse. Ela, com a sua ousadia e a sua ignorância e a falta de vontade de ver o povo de São Bento crescer, ela passou mais de quatro meses inventando conversa, discursando um lalepe com o poder que tem com a governadora e com o secretário de Agricultura, ela conseguiu um decreto. E esse decreto veio prejudicar a festa de São Bento do UNA, veio prejudicar a cultura de São Bento do UNA, que do ano 1993 foi conseguido por dois jovens, por dois rapazes conhecidos por Marcos e Marcelo Valença, que são os proprietários do Asa da América, que agora voltaram e mostraram que foi a melhor atração, a revelação da festa da galinha. É isso que essa ex-prefeita e hoje deputada fez com o povo de São Bento do UNA. Eu queria que essa oposição que presta serviço para o grupo político de São Bento do UNA viesse aqui explicar-se por que essa deputada que teve mais de 10 mil votos em São Bento do UNA, ela não compareceu à festa para pegar no nome do povo que colocou lá na lete, que ela não deveria ir depois da festa na segunda-feira, o povo de ressaca comemorando e festejando a volta da cultura e do turismo de São Bento do UNA. Ela não deveria querer desqualificar um prefeito que vem crescendo, que eu encontrei ele os três dias subindo e descendo, pegando na mão do povo e abraçando e agradecendo a cada um porque estavam na rua participando daquele grande evento. Isso é que é humildade, isso é que é ver, isso é pessoas que querem ver o crescimento da nossa cidade. Quero lhe dizer, Alexandre Bateté, você é o orgulho da nossa cidade. Agora fica um grupo político maldoso, sem pai, sem mãe, e sem a coragem de ir para a rua, festejar e participar do maior evento da nossa cidade. Ela não vês, talvez, ela tenha tido medo de ser valhada nas ruas da cidade. Ela diz que ela é a representante do Agreste, é a representante de São Bento do UNA. Ela não me representa, ela não me representa, não. Ela é uma vergonha, ela não é nada de representante do Agreste e nem de São Bento do UNA. Eu quero dizer a vocês, São Bento, que no próximo ano a gente tem política e aqui a gente vamos usar a tribuna, vamos usar os trabalhos, vamos trabalhar junto com o Alexandre Bateté, com essa bancada da situação para dar continuidade a melhorar a vida do povo de São Bento do UNA. Eu quero dizer a vocês que esse grupo de oposição, eles não têm projeto para ninguém, eles não têm projeto para melhorar nada. São Bento do UNA, eles só sabem fazer uma coisa, é comprar o voto e ver em véspera de eleição para sentar numa cadeira e vestir e cortar o povo. Todos os sombentenses sabem que esse povo passou oito anos no poder, destruindo o que os prefeitos anteriores fez. Você vê a praça da Rua Nova ficou a um entulho, essa mulher acabou com tudo, acabou essa festa da galinha, levando pelos seus caprichos para o parque de exposição, dificultando a vida do comerciante, a vida do turismo, a vida de quem trabalha ambulante. A gente voltou o prefeito com a sua coragem, junto com esse secretário, esse jovem, que eu posso lhe dizer aqui ao povo de São Bento do UNA, é mais uma revelação de Alexandre Bateté. Está aí essa criação da Guarda Municipal, da UNATRAN, isso é um orgulho que São Bento do UNA hoje tem. Isso é frutos que Alexandre Bateté vai deixar no seu legado, vai deixar para aquele jovem, para aquelas crianças que estão crescendo, quem foi que criou isso, esse projeto foi a equipe de Alexandre Bateté. É isso que eu quero dizer. Vamos abraçar, Pacheco, vamos ajudar o nosso prefeito, vamos mostrar ao povo de São Bento que essa oposição só sabe, e na véspera da eleição, tentar comprar a consciência de cada um para ir tomar conta do poder e o maior projeto deles é se vingar de um prefeito simples e humilde e que gosta do povo. É isso que eu quero dizer ao povo de São Bento do UNA, Alexandre Bateté, você e sua equipe, você e seus secretários, estão de parabéns e vocês nos orgulham em dizer que faz parte do governo Bateté. eu vim aqui várias vezes criticar o governo Bateté porque eu prestava serviço a um grupo político mais ruim da história de São Bento do UNA e já pedi desculpa a você, Alexandre. Várias vezes, mas foi muito pouco, hoje eu venho aqui humildemente e pedi desculpa ao povo, à rede social, a todo Pernambuco, ou seja, ao mundo inteiro porque você merece. Quem fala de você tem que vir aqui baixar a cabeça e dizer que você é um herói. Você vai agora com mais de 30 inaugurações. Nos próximos meses começa um prefeito que calçou mais de 60 ruas, a prefeita de 8 anos calçou 32, tem aí mais de 10 poços artesianos na zona rural para se inaugurar. tem agora colégio estadual, colégio lá do Sudré, lá de João Cadete, colégio para inaugurar e outros serviços que vêm aí para acontecer, asfalto da cidade, pintura, praça da Rua Nova, praça da Matriz, praça da Rua da Caixa. É esse o governo que a gente defende. Quero lhe dizer, Alexandre, faça parte do seu governo e venha aqui com muito orgulho falar para o povo de São Bento que você é o melhor prefeito do Brasil. Muito obrigado. e aí e aí